O Conselho Nacional de Política Fazendária aprovou a extensão do ICMS-100, que diminui a cobrança do imposto no agronegócio. A decisão do CONFAS foi de prorrogar até dezembro de 2025 a isenção na cobrança de ICMS em quase todos os insumos agropecuários. A exceção ficou apenas para os fertilizantes, que terão a tributação de forma escalonada, 1% ao ano e 4% de taxação até 2025. Apesar de defender que o momento não é favorável para aumento de impostos, a medida foi recebida pela Frente Parlamentar da Agropecuária como, em partes, um ganho. Nós condenamos qualquer aumento de impostos nesse momento. No entanto, a responsabilidade para resolver definitivamente esse assunto será nossa no Congresso Nacional. A decisão do CONFAS é um ganho. A decisão do CONFAS, claro que é, porque mantemos inalterado a maior parte dos itens que diz respeito aos insumos agropecuários, mas a taxação em 1% que seja os fertilizantes é uma forma de aumento de impostos no momento em que o custo de produção está altíssimo. Apesar da renovação do convênio ICMS-100, a decisão não agradou a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Segundo a CNA, a alta estimada aos custos da produção pode ser de até 12%, trazendo efeitos negativos para a cadeia produtiva. A pior medida que teria era você tributar o que vem de fora, porque certamente quem vai pagar essa conta é o produtor rural. Então o produtor rural vai ter um aumento de custo de produção, e certamente para algumas cadeias esse custo vai ficar só com ele, porém em outras o consumidor também vai ser afetado, porque vai ter um repasse para o preço dos alimentos. Há quase 25 anos, o convênio ajuda na redução da carga tributária para os produtores rurais de todo o Brasil. Mas agora, segundo a CNA, o fertilizante é uma commodity ligada ao câmbio, e os custos estão elevados. Colocar mais impostos pode gerar ainda uma redução no pacote tecnológico do produtor e de área de plantio. Como nós produzimos 8 milhões de toneladas e importamos 34 milhões de toneladas, praticamente 80% vem de fora, e está altamente atrelado ao câmbio. E nós estamos vendo nesse momento uma subida do dólar, já que iniciado desde o ano passado, que tem impactado drasticamente nas atividades. E lembrando que o grosso da produção brasileira fica no Brasil. Então não estou falando de atividades que conseguem travar preço de venda em dólar, e tem um insumo também atrelado ao dólar. A grande parte das atividades agropecuárias brasileiras, até a pecuária que depende da produção de volumoso, a produção, o grosso dela fica no Brasil. Então ele tem o custo dolarizado, mas a renda é em real. Então isso prejudica muito a redução da margem do produtor. Outros convênios também foram mantidos com 30% na redução da base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, na comercialização interna e interestadual de ração e sementes, e de até 60% nos defensivos agrícolas. Já o convênio 52 estabelece um imposto menor sobre máquinas e equipamentos agrícolas.